Olá pessoal, vamos começar a nossa aula sobre como montar uma tábua de frios. E a gente começa exatamente com uma tábua. Então a gente tem aqui uma tábua e nós vamos começar delimitando os espaços nessa tábua onde vão coisas soltas, onde vai um potinho com algum creme, alguma coisa. Nesse caso eu vou usar três potinhos aqui pra delimitar esses espaços de forma mais ou menos igualitária aqui na tábua. E aí a gente vai começar a construir ao redor deles e depois a gente leva eles de volta pra tábua. Outra coisa bastante importante na hora de montar a tábua de vocês é que os ingredientes que vão na tábua já estejam mais ou menos prontos, tá? Então aqui a gente só vai montar a tábua, mas deixar o queijo, por exemplo, já cortado ajuda bastante a montar a tábua. Nesse caso aqui é um queijo pecorino, é um queijo de ovelha, um queijo duro, mas curado. E aqui pra criar um efeito de movimento eu tô intercalando os lados do queijo pra criar esse efeito, esse movimento. É importante que na tábua a gente crie diferentes dimensões, diferentes movimentos, diferentes efeitos pra que ela fique com uma estética bonita, né? A ideia é que ela fique fácil de servir, né? Fique fácil pra pessoa que vai consumir, que vai aproveitar a tábua, mas também é importante que ela fique estética. Então, nesse caso, a gente só cortou esse queijo que já vem em forma de cunha e é só ir dispondo essa cunha de forma intercalada. E aqui, nesse caso, eu posso aproximar aqui pra ficar essa delimitação com esse queijo aqui no meio, por exemplo. Na sequência, a gente vai tentar buscar um pouco de volume nessa tábua e uma coisa boa pra fazer volume é o presunto cru. Então, ao invés de colocar o presunto cru em fatias, a gente pode simplesmente ir colocando ele nesses montinhos, né? Esses montinhos de presunto cru vão dando volume pra tábua e vão ocupando espaço, por exemplo, numa beirada onde eu não posso colocar nada que caia, que escorregue e tudo mais. Então, a gente vai montando esses montinhos de presunto cru ao redor de um dos lados da tábua, por exemplo. E aqui também é importante que a gente escolha diferentes queijos e diferentes charcutarias, né? Então, aqui, por exemplo, eu tô colocando o presunto cru. Esse presunto cru aqui, ele não tem temperos, por exemplo, ele não é como uma copa, um salame que vai ter especiarias. Ele é só um presunto curado. Então, assim, sempre que eu uso um tipo de charcutaria ou um tipo de queijo, é importante que eu use outros tipos de queijo de charcutaria pra ir compondo a minha tábua, porque é ideal que eu tenha sabores diferentes, texturas diferentes pra criar uma tábua. Que, de novo, não seja só estética, mas seja saborosa. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ir montando volume na minha tábua, dimensão na minha tábua. E aqui eu tô construindo ao redor do queijo que eu já dispus na tábua. E aí eu vou colocando o meu presunto cru, né? De forma dobradinha, de forma bem rústica. Não precisa de régua aqui, não precisa de nada muito formal na hora de construir essa colocação do presunto cru na beira da tábua. E assim a gente vai e coloca o presunto, até terminar o presunto cru de vocês. Então, aqui a gente já tem a nossa borda da tábua. Na sequência, a gente vai colocar um queijo camembert, ou um queijo brie, por exemplo. Então, eu tenho um queijo duro e um queijo de mofo branco. E aqui eu posso ir construindo de várias formas. Um jeito legal de construir é colocando em duas camadas, por exemplo. Porque aí, nesse caso, eu consigo também um efeito de volume, de uma certa textura na tábua. Sempre ao redor dessas construções que a gente fez antes, que pode ser um potinho, pode ser um copo. Lembrando que aqui a gente tá buscando algo pra preencher volume, né? A gente pode colocar um creme, uma pastinha. É importante deixar esses espaços. Porque tudo que rola, tudo que pode cair da tábua, a gente centraliza. E aí a gente delimita esse espaço também, pra ficar adequado, estético. Então, aqui eu construo, por exemplo, com o queijo, parte da nossa tábua. Seguindo o nosso princípio, eu já coloquei queijo. Tem queijos bastante próximos ali. Nesse caso, eu fiz uns rolinhos de peito de suíno, né? Isso aqui é paleta suína defumada. Então, eu tenho um sabor diferente aqui, que é o suíno defumado. E esses rolinhos também são fáceis de servir. São bons pra intercalar. Então, é importante a gente ir intercalando queijos, intercalando charcutaria. É importante ter sabores diferentes, texturas diferentes. Então, aqui eu tenho algo defumado, né? Tenho um palitinho pra serviço. Aqui dá pra preparar previamente, sem maiores dificuldades. Então, a gente consegue ir compondo aqui o meio da nossa tábua. O queijo azul, como a Roquefort, como o Gorgonzola, ele é friável, ele é quebrável, né? Então, nesse caso, é só quebrar ele em pedaços e ir construindo a nossa tábua. E aqui ele pode ser bem irregular. Então, nem todo queijo precisa estar cortado de forma regular, né? E aí, é só a gente ir colocando ele aqui na nossa tábua e ir empilhando os pedaços. Não tem problema se ele ficar na borda, porque ele é bastante firme, ele tem uma textura bem cremosa, tem um sabor bem intenso. Então, lembrando, aqui a gente tem três queijos diferentes na nossa tábua. E a gente vai criando esse efeito visual também dos queijos com a charcutaria. A nossa tábua ainda tá bastante monótona, né? Ela tá com uns tons ainda bem padrões, mas a gente já vai resolver isso logo mais. Então, aqui a gente vai colocando o nosso queijo azul pra formar a nossa tábua. Eu tenho uma área que eu quero delimitar, por exemplo. Eu vou puxando mais pro lado. Não precisa estar exatamente ao redor do meu potinho ali. Eu posso... a minha tábua é irregular também, então eu posso ir criando ao redor dessa tábua. O importante é que eu delimite bem o que vai aonde, porque no final as decorações vão preencher os espaços vazios que eventualmente fiquem aqui na tábua. Então, é importante a gente usar bem o que a gente tem aqui. E terminamos com o nosso queijo azul. Na sequência, a gente vai entrar com um presunto, que é um culatelo. E nesse caso, quando tem algo fatiado, a gente pode, literalmente, ir intercalando essas fatias, né? E colocando elas em sequência pra ir compondo a nossa tábua. Não tem muito problema a gente pegar um salamito, por exemplo. Só que tem que ser bocados fáceis de serem servidos. Então, se for muito grande, por exemplo, não é pra fazer um sanduíche, nesse caso. O ideal é que a gente corte, né? A gente fatia em porções menores, que sejam bocados. Então, a gente vai montando aqui, ao redor. E, lembrando, olhem, observem que a gente tá intercalando cores, texturas, sabores. Então, a gente tá criando uma tábua. E aí, por exemplo, eu fiz um lado. Eu posso trazer pra esse lado de cá também. Não tem problema usar o mesmo elemento. Aqui a gente tá tentando manter uma tábua relativamente simples, né? Então, a gente tá usando três tipos de charcutaria, três tipos de queijo. É importante que não tem limite pra quantidade de charcutaria e queijo que a gente vai usar. O importante é que eles sejam diferentes, né? Então, não faz o menor sentido eu colocar queijo gorgonzola e roquefort e bleu d'auverne na mesma tábua. A não ser que eu tenha uma tábua de queijos azuis e essa seja a minha experiência. Se eu quero criar uma experiência mais completa, o ideal é que eu varie texturas, sabores, aromas. Que eu crie uma tábua mais diversificada possível. Com a base da tábua montada, a gente pode começar a vir com a perfumaria, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nuts, onde eu tinha colocado o meu potinho, né? E a ideia é que os queijos, né? A charcutaria segurem as nuts aqui na tábua, por exemplo. Então, aqui a gente já tem uma dose de nuts naquele cantinho. Depois a gente preenche ali a borda. O que mais pode servir de perfumaria numa tábua? Aqui, por exemplo, eu tenho bastante branco, bastante amarelo. Eu posso vir com algum elemento de cor, como o tomatinho cerejas, por exemplo. Pra preencher esse espaço e criar algum volume também e diferenciar, delimitar o espaço desses queijos aqui no meio. Então, a gente já tem mais um volume, mais uma textura na nossa tábua. No caso de algo menor, mais difícil, nesse caso a gente vai usar um potinho, né? Então, aqui a gente tem azeitonas com amêndoas. E aí eu venho e simplesmente substituo aqui. Então, nada impede de ter um potinho na nossa tábua aqui na mesa. A gente tem uma série de texturas nessa tábua, mas tá faltando uma textura cremosa. Então, aqui eu vou colocar uma pastinha. Dá pra comprar aquelas pastinhas prontas, tipo tempered cheese e tudo mais. Mas aqui eu preferi fazer uma pastinha. Então, ali é cream cheese, um pouco de iogurte. A gente colocou sal, pimenta do reino, azeite de oliva e orégano. Então, tem uma pastinha de queijo cremoso temperada pra compor a nossa tábua também. E apesar de ser uma tábua que tem salgado, tem ácido, a gente tá faltando um pouco de elemento doce aqui. Então, a gente pode pegar e colocar, por exemplo, umas frutas secas, umas nozes. Ó, nozes. Aqui tem... é um mix de frutas desidratadas, tá? Então, a gente pode vir e colocar aqui do lado, por exemplo. Dá pra colocar aí mais de um lado, dá pra... O importante é que as coisas não fiquem extremamente amontoadas na tábua. Dá pra ter em dois pontos, mas é só pra ter algo pra colocar junto do que você for comer quando for montar o teu bocado. Tábua tá pronta? Ainda não. Então, a gente vai colocar uma fruta fresca e aí você pode escolher a fruta que você achar melhor. Eu fui ao Super essa semana e encontrei groselha. E groselha é uma fruta bonita, né? Então, dá pra colocar a... E essa fruta aqui é uma perfumaria pra deixar a tábua bonita, né? Então, a gente vem aqui com os raminhos, os cachinhos da groselha e vai distribuindo pela tábua pra fazer a parte visual mesmo e também. É sabor. Tudo que vai à tábua tem que ser comestível, tá? Isso é importante. Então, nada que tá ali é pra só bonito, é pra estética. Tem que ser comestível, tem que ir bem no paladar. E aqui vai adicionar um pouquinho de doçura, porque ela não tá tão madura assim. E acidez pra tábua que também vai ajudar a compor o sabor dessa experiência. Então, a gente tá montando uma tábua aqui bem... Bem avermelhadinha. Como paleta de cor. Se a gente muda a cor aqui, a gente consegue também outros aromas e sabores. E pra finalizar, o toque que vai dar boa parte da estética da tábua é colocar flores na tábua. Lembrando que as flores têm que ser comestíveis. Então, a gente tem aqui flor de manjericão, né? Que é comestível e é super perfumada, super aromática. Nós temos calanchoe, que tem um sabor azedinho muito gostoso. E é isso, a gente vai pintalgando a tábua com flores pra... Lembrando, as flores são comestíveis, então não é qualquer flor que eu acho na rua, né? Pra colocar na tábua. É importante também ir distribuindo de forma mais ou menos harmônica. Já que a gente tá na primavera, vamos fazer uma tábua que tenha a cara da primavera. Então é só ir distribuindo pela tábua. E também tem aqui mini rosas que também são comestíveis. E dão volume pra tábua. Ajudam a criar essa estética que a gente quer na nossa tábua de frios. Então a gente tem aqui uma tábua super florida, super bonita. Com várias texturas, vários aromas, vários sabores. Mas tá faltando aqui uma crocância. E aí não precisa ir na tábua. A gente completa com uma cesta. Isso aqui é pão árabe, que é cortado ao meio e cortado em quatro partes e tostado no forno. Então a gente já tem um pão pra pastinha, já tem como comer os frios junto, tem algo pra limpar o paladar. Então assim a gente consegue fazer uma boa tábua, uma tábua bonita, estética, funcional, né? Então pontos importantes pra lembrar. Eu tenho que ter queijos diferentes de sabores, texturas, métodos de produção diferentes. A gente tem que ter charcutarias com texturas, aromas, sabores diferentes. É importante ter algum elemento de acidez que pode ser uma azeitona, pode ser uma conserva. Mas cuidado pra não ficar uma tábua de conservas. Frutas secas ajudam bastante. Aqui damascos comporiam bem a tábua. Uma pastinha, um creme também ajuda bastante. E aqui a gente tem uma tábua pra quatro pessoas. É uma bela refeição, simples, fácil e tá montada.